Fala galera, beleza? Nesse vídeo que eu estou fazendo hoje, nesses vídeos que a gente vai fazer aí, nesse tempo que eu vou ficar fora aí colocando umas coisas novas no canal, hoje eu vou mostrar como que eu lavo as minhas luvas, tá? Então eu estou com duas luvas minhas aqui que eu usei essa semana e vou ensinar pra vocês agora qual o procedimento que eu uso pra, como que eu faço pra lavar a luva, tá? De maneira bem simples. Estou aqui no banheiro, uso geralmente a pia do banheiro, não precisa de coisa muito assim, às vezes eu lavo a luva, por exemplo, no meu próprio banho, mas hoje eu vou mostrar aqui mais ou menos na pia como que eu faço. Então vamos lá, primeira coisa que eu faço, a gente tampa aqui o ralo aqui da pia, geralmente no chuveiro não precisa. O que eu uso pra lavar? Eu tenho esse shampoo aqui, esse detergente que eu comprei quando eu comprei as luvas, algumas luvas minhas da Astor, a Astor forneceu. Isso aqui às vezes você não tem acesso pra comprar pela internet, tá? Então o que você pode usar de fácil acesso pra vocês? É esse shampoo aqui, ó, shampoo Johnson's Baby, é um shampoo pra cabelo e ele é um shampoo que tem muito pouca química pra justamente pela delicadeza do couro cabeludo de uma criança, então é o que vai menos agredir a látex da sua luva e você pode usar. Então quando eu não tenho o detergente, eu uso o shampoozinho. Então vamos lá. Então o primeiro passo, você tá vendo que a luva tá bem suja, tá com muita borracha no seu site. Então a primeira coisa é umedecer a palma. Se você perceber, você vai perceber que só de você mergulhar na água, você vai ter já um excesso que já vai sair de lado de cara. Eu tampei o ralo pra vocês verem que só do fato de você passar água e espremer, você já tira um excesso de resíduo, tá? Já tem um excesso de resíduo. Então, o primeiro passo, molho ao longo, você já viu que já saiu um pouco de excesso. cuidado pra você não usar demais, porque senão vai ficar muita espuma e aí você vai ter muito trabalho pra tirar. É só uma gotinha mesmo, é isso aqui, ó. Aí você espalha na sua mão e aí eu esfrego a luva como se eu estivesse esfregando a mão mesmo. Tá vendo? Aqui ó, eu seguro a palma e eu esfrego como se eu estivesse com as próprias mãos, como se eu estivesse esfregando a minha mão, se eu estivesse sentando a minha mão. Venho aqui, umedeço mais um pouco. E aí, a gente vem e esfrega. Aos poucos. Quando você torce, olha lá. Já dá pra notar a diferença de uma palma. Só nesse processo você já nota a diferença da palma. Que já teve a lavagem, uma pré-lavagem e a palma velha. Tá? Coloque bem de pouquinho mesmo, porque se você carregar a mão com o shampoo, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Esfrega, tá vendo? A mão vai ficar úmida. E aí você pode esfregar. Você pode fazer isso e esfregar o dorso também. Então, você como se você estivesse esfregando as suas mãos, mas com a luva no meio. E aí você às vezes dá uma segurada e faz o esforço. Tá? Vou tampar aqui pra vocês verem a sujeira que ainda tem aqui pra enxáguar. Mergulha. Deixa eu passar bastante água. E... Ó. Olha como sai bastante. Essa já é uma... Então, essa é a diferença da luva suja e pra lavada. E aí você faz o mesmo processo com a outra. Ó. Aqui você pode fazer o esquema seguinte também. colocar a torna por dentro porque aí ela vai lavar a luva por dentro e deixar a espuma que se acumula por dentro. Ó. Outro ponto. Nunca torça a luva. Quando você vai tirar o excesso de água da luva, o que você faz? Você pega como se você estivesse enrolando a luva normal. Tá vendo? Você faz assim e apenas aperta. Com a força da sua mão mesmo. Tá? Sempre de cima pra baixo que aí a água vai escorrer por igual. Tá? Fiz isso com a luva minha que é mais velha. Vocês percebem aí que tá bem desgastada. E agora eu vou fazer com a luva nova. O mesmo processo, o mesmo... Não tem outro segredo. O mesmo processo. Tá? Quando acontecer isso que você coloca sabão demais, espalhe nas duas mãos ou divide nas luvas. Porque aí você não vai ter excesso. E aí o mesmo processo. Esfregando. Como se estivesse esfregando a sua mão mesmo, tá? Não use nada pra esfregar a sua luva além da sua própria mão. Tá? Ó. Você percebe que no próprio esfregar da luva ela já vai ficando branca. Você vem... Aí você rende a molha pra tua mão e embaixo da torneira ó. A própria água corrente você já percebe. aí você nota a diferença. Nem sempre vai sair tudo, tá? Você percebe que essa luva já tem uns quatro jogos que eu já usei ela. Já tem umas partes que ficam mesmo, tá? Ela não vai ficar branca, branca, branca 100%. Mas esfregue o máximo que você puder. As vezes se tiver muito difícil pra sair apoie ela no tanque ou apoie ela eu faço no pia do banheiro porque como a pia do banheiro é lisa ela vai ter aquela parte abrasiva que pode estragar o dorso da luva. Por isso que as vezes eu faço isso. Então eu coloco aqui no chuveiro eu coloco no chuveiro quando eu tô tomando banho eu coloco na parede e esfrego. Como eu tô lavando aqui eu coloco aqui porque são áreas lisas que não vão estragar o dorso da luva. Outra coisa é uma coisa muito importante também que eu não sabia e depois eu me informei quando você percebe que a sua luva conforme você vai a primeira, a segunda a terceira lavagem você percebe que a palma vai ficando amarelada eu também achava que isso era algum problema alguma coisa não se preocupe isso significa que o látex da sua luva é natural e ele fica assim com o tempo o látex que não é natural ele não amarela com o tempo então basicamente é esse o processo pronto pronto as suas luvas já estão suas luvas já estão limpas agora a gente vai para a segunda parte que é o processo de secagem agora o segundo passo é a secagem vou te mostrar como é que eu seco as minhas luvas como é que eu coloco elas para secar então aqui eu tenho duas toalhas eu tenho uma toalha normal e uma toalha de rosto que é uma toalha de rosto que eu uso mais fio pudo um pouco como a gente vai colocar geralmente eu uso a toalha de rosto mais fio puda para ter mais absorção na palma então agora eu vou te mostrar para vocês como é que eu seco as minhas luvas de uma maneira bem que vai sugar muita água e vai secar mais rápido a luva então eu pego a toalha e eu dobro ela no meio de comprida e coloco ela no chão assim tá coloco ela no chão pego a toalha de rosto também dobrada no meio tá ó pego ela e dobro no meio não precisar soltar a cinta tá porque a cinta ela vai secar mais rápido que a palma mas se você quiser soltar a cinta pode soltar vou colocar as luvas com a palma para baixo tá aqui da mesma maneira e agora eu vou dobrar o excesso da toalha por cima desse jeito faz um travesseirinho e agora simplesmente eu piso em cima da luva terminado o processo você vai ver que a umidade passou toda para a toalha tá é que essa porta mais clara se você observar aqui você vai perceber como a toalha como a água ficou na toalha por isso o setembro o setembro mas eu quero você echoes a sua condição feijosa concurso que a joda as瑞 o31 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 é Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Prontinho, tá? Agora, a parte de secagem. Eu tenho esse varalzinho aqui, que tem um suportezinho que eu coloco na janela, mas na parte escura, para não pegar raios, iluminação e raios solares. Dentro do quarto, tá? Que é o mínimo que a gente consegue, a parte que a gente consegue fazer o máximo de equilíbrio entre não pegar luz para não estragar o látex, mais um ambiente que não seja escuro o suficiente para ficar úmido demais. E aí eu coloco a luva aqui, em cima, com a palma virada para baixo. Nunca eu viro a palma para cima para pegar qualquer tipo de iluminação. Uma dica que eu posso passar para vocês também, que, por exemplo, com essa missão antininha, ela tem látex por dentro. Então, às vezes, precisa de circulação de ar. Como fazer a circulação de ar, como fazer a circulação de ar, é tranquila, simples. Todo mundo tem em casa, quando acaba o papel higiênico, tem o rolinho, o tubinho do papel higiênico para... do rolo. Guarda esse tubinho, aí a gente faz assim. Pega a palma da luva e coloca esse tubinho na munhequeira da luva. Está vendo? Ela vai secar dessa maneira. O próprio papelão pode ajudar a não escorrer água de uma parte para a outra, que vai demorar para secar. E aí a gente tem uma circulação de ar natural dentro da luva, que ajuda a secar mais rápido. Pelo menos eu fiz esse teste com a Insanity, que ela tem látex interno, que demorava muito para secar. Então, a primeira vez eu tentei colocar toalha lá dentro para pisar e absorver a água, não deu certo. Essa maneira foi a mais prática que eu encontrei. Então, eu deixo a luva aqui. Pego o outro tubo. Esse tubo, como ele é um papelãozinho, ele não vai forçar o elástico, forçar nada da sua luva. Você só vai colocar aqui. E a luva vai para peso natural, não vai forçar a munhequeira nem nada. Está aqui, olha. Você mantém afastado, mantém a circulação dentro da luva. E assim fica a sua luva secando. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Pelo menos assim consegue com minhas luvas. E um dia aqui, ela já está sequinha. Beleza? Valeu e até a próxima.